A terceira conferência global sobre trabalho infantil acontece pela primeira vez no Brasil entre os dias 8 e 10 de outubro em Brasília. Qualquer pessoa pode contribuir com os debates por meio de uma plataforma na internet. A expectativa dos organizadores é que a conferência reúna mais de 1.500 participantes na capital federal. O evento busca discutir os avanços no combate à exploração da mão de obra de crianças e adolescentes e também os desafios para a eliminação das piores formas de trabalho infantil. De São Paulo, Leonardo Meira.